O Encrenca faz um ano de programa e você não pode perder. Direto de Cuba, o bruxo revela futuro da presidente Dilma. Tem fuçada na rede com Antônia Fontenelle e o Bito Falcão. Os melhores vídeos do Zap Zap. Tem o RH de rua e as aranhas angolanas. É aniversário do Encrenca, domingo, 8 da noite, ao vivo. Tchau, tchau.